Já estamos ao vivo, então bom dia a todos os convidados e convidadas desta audiência pública, senhora deputada e senhores deputados que pertencem à Comissão de Saúde. Esta audiência pública, sejam bem-vindos, é para debater temas importantes e fundamentais como a questão da vacina para todos, a questão das patentes, a eventual quebra de patente das vacinas e as consequências da Covid-19 na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando que hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Segurança no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A data é um momento de reflexão, principalmente neste momento doloroso em que estamos passando, em especial os trabalhadores da área da saúde e toda a nossa população, em que infelizmente nós estamos chegando à triste marca de 400 mil mortos no Brasil pela Covid. Não posso deixar de solidarizar e me solidarizar com todos os familiares dos trabalhadores da saúde que foram vítimas da Covid e outros trabalhadores também, todos os setores que adoeceram e os que perderam a vida por conta da pandemia. Desde antes da chegada do vírus à Santa Catarina, nós da Comissão de Saúde já realizávamos reuniões com o governo do Estado, cobrando o plano de contingenciamento e enfrentamento da pandemia. Seguimos realizando ações e propondo alternativas para o combate dessa pandemia. Quero reiterar a defesa por mais vacinas, acabamos inclusive na Comissão de Saúde debater sobre isso, para poder imunizar a população o quanto antes, pois só assim iremos conter a pandemia e frear o número de mortes, que lamentavelmente, como eu disse, já vitimou cerca de 400 mil brasileiros e brasileiras e mais de 13 mil só aqui em Santa Catarina. Por isso, queremos vacina para todos, continuamos cobrando do governo de Santa Catarina que seja proativo também na busca de vacinas, conforme inclusive já normatizado em lei, aprovada nesta Assembleia Legislativa. Outro ponto a ser debatido nessa audiência pública é a necessidade e a discussão sobre a questão da quebra de patentes para a produção de vacinas e medicamentos. Sabe-se que se patentes forem quebradas, empresas de todo o mundo poderiam se reequipar rapidamente na sua capacidade de fabricação para produzir as vacinas tão necessárias para a humanidade. Lembrando também que o próprio Brasil, em 2007, chegou a adotar a quebra de patentes para permitir a produção de um medicamento para tratar da AIDS. E no caso do ebola, no continente africano, houve esforços de países tecnologicamente desenvolvidos, mais especificamente da Rússia, para diminuir a incidência de doença e não trazer ao mundo a pandemia. Outra preocupação está na consequência da Covid-19 na vida dos trabalhadores. A insegurança, o medo e a perda de emprego afetam diretamente. Por isso, precisamos estar atentos, principalmente à saúde mental das pessoas, pois a pandemia fez com que tudo fosse, de certa forma, reconfigurado repentinamente. A vida de todos e todas foi alterada e ninguém foi preparado para esse momento, principalmente os trabalhadores de linha de frente da pandemia, como profissionais de saúde e os trabalhadores de áreas essenciais, que precisam encarar o medo e a incerteza para o bem dos outros. Então, dito essas palavras, eu quero cumprimentar aos nossos convidados. Os convidados, como eu disse, serão três palestrantes e depois temos uma dezena de convidados que vamos procurar, pelo menos, para os que desejarem abrir uma fala rápida. Nós temos a Madalena Margarida da Silva Teixeira, secretária de Saúde da Saúde do Trabalhador, da CUT Nacional, que vai falar sobre o tema A Importância da Quebra das Patentes na Vacina da Covid-19 para a Saúde dos Trabalhadores. Em seguida, a Maria Salete Grossi e depois a Edna Maria de Nero, que depois eu me refiro mais sobre elas. Então, Madalena, você está em condições já de iniciar, passo a palavra, em torno de sete minutos, em função dos nossos tempos aqui disponíveis, você está com a palavra. Bom dia, bom dia a todos que estão nessa sala, nessa atividade de hoje, dia 28 de abril, nesse dia mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças de trabalho. Madalena, me desculpe, eu vou ser muito indelicado com você, mas peço perdão porque me parece que a questão é justa. Eu não poderia deixar, desculpa, Madalena, me interromper, mas eu não poderia deixar de citar que esta audiência pública, ela foi solicitada pelos companheiros e companheiras de entidades sindicais da CUT de Santa Catarina, e muito especialmente eu queria citar aqui o nosso companheiro Rogério, que foi inicialmente quem nos trouxe esta demanda, ele que é secretário-geral da CUT de Santa Catarina, e Rogério, eu queria me penitenciar porque eu tinha que ter feito isso logo na abertura, mas já estou fazendo aqui antes mesmo da fala da Madalena, então eu vou pedir, Rogério, primeiro te agradecer para você ter feito essa articulação, e vou conceder a palavra, se você desejar, em torno de três minutos, em função do tempo que nós temos, para fazer a fala inicial, e aí sim, Madalena, eu retorno contigo. Rogério. Obrigado, Sareta. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esta audiência, a que é protagonizada pela Comissão de Saúde e também pela CUT de Santa Catarina, cumprimentar o deputado Neldi Sareta e toda a sua assessoria, que agilizou e proporcionou esta audiência, e em nome do Neldi Sareta também cumprimentar todos os integrantes da Comissão de Saúde da Alesc. Cumprimentar a Madalena, a Maria Salete e a doutora Edna, inclusive a doutora Edna está pedindo permissão para entrar na sala, estava agora atendendo o telefone dela, se o Vinícius puder ajudar. Bom, Sareta, é só registrar que hoje, 28 de abril, é mais um dia de, não é de comemoração, mas de registro, de vítimas dos trabalhadores, por conta de uma explosão que matou 78 mineiros em 1969, que ocasionou esse dia de organização de segurança, saúde e trabalho. Então, está aí mais uma prova que para os trabalhadores precisa acontecer uma desgraça, precisa acontecer um fato trágico para que tenha um momento de reflexão, um momento de iniciativa da comunidade organizada para fazer algum tipo de enfrentamento para minimizar ou até mesmo eliminar esses acontecimentos. Então, infelizmente, estamos vivendo um período de negação dos direitos trabalhistas sociais, individuais e coletivos, devido ao aprofundamento da exploração e o desrespeito dos trabalhadores que quem produz e faz a economia girar nesse país. E estamos num governo negacionista e seletista, que governa para uma minoria milionária e de interesse exclusivo do capital nacional e internacional. Um governo que aprofundou as mazelas da reforma trabalhista, fez a reforma previdenciária e continua atacando os trabalhadores brasileiros diariamente. E é preciso um enfrentamento diário a este governo e seus aliados, que a cada dia tentam e muitas vezes conseguem nos atingir. É preciso garantir o emprego de qualidade, salários dignos e justos. Legislação de proteção ambiental, as NRs que são atacadas, agora estão sendo atacadas aí, NRs que protegem as mais diversas categorias com a sua segurança de trabalho e estão sendo destruídas. Portanto, a Casa Legislativa, as Casas Legislativas, têm um papel fundamental na proteção dos interesses da classe trabalhadora. E por que são esses espaços que se enfrentam diariamente nas nossas vidas? Interferem nesse espaço. E precisamos de mais espaço como esse para debater assuntos de interesse da classe trabalhadora e dos trabalhadores. Cumprimentar também aí os companheiros dos ramos, que estão aí nos acompanhando, os demais diversos ramos filiados da Central Única, e também os diretores e diretoras da executiva da CUT, que também estão prestigiando e acompanhando essa audiência pública. E, para finalizar, fora Bolsonaro, genocida e todos os seus aliados. Obrigado, Sareta. Obrigado, Rogério, pela sua manifestação inicial. A Edna não entrou ainda, não há uma solicitação, segundo a retaguarda de entrada dela. Então, pedimos aí quem tem o contato dela para fazer, novamente, contato, passar o link para ela. Agora sim, Madalena Margarida da Silva Teixeira, secretária de Saúde da CUT Nacional, com o tema A Importância da Quebra das Patentes da Vacina da Covid-19 para a Saúde dos Trabalhadores. Eu agradeço, deputado, desde já pelo convite, nesse dia tão simbólico e significativo para todos nós, que é o dia 28 de abril. A CUT está realizando diversas atividades durante essa semana toda. Hoje, o tema é saúde do movimento sindical, mas todas essas atividades também em preparação do 1º de maio. No 1º de maio, nós precisamos dialogar com a sociedade, dialogar com as autoridades do nosso país, no sentido de dar um basta a tudo isso que está acontecendo. Então, vivenciar esse dia, que é um dia de reflexão de quantas mortes poderiam ser evitadas se as empresas tivessem protocolos claros de saúde e segurança, se tivéssemos um comando nacional orientando estados e municípios a elaborarem lockdown, a realizarem políticas, no sentido de diminuir a transmissão do vírus. Se tivéssemos também auxílio emergencial, trabalho decente, imagino quantas mortes teríamos evitado aqui no nosso país. Alguns cientistas falam que essas mortes poderiam ser evitadas. Hoje, nós já estamos chegando a 400 mil, aproximadamente a 400 mil mortes, e dessas, em torno de 60%, elas poderiam ser evitadas se algumas medidas de saúde, segurança, de prevenção estivessem sido feitas de forma correta, conforme os nossos cientistas, conforme a ciência orienta. Então, e também nós não podíamos deixar de falar na questão do desfinanciamento do SUS, e dos recursos dos EPIs para os profissionais de saúde, da preocupação com o transporte público, com os trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que estão desempregados, desses mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas hoje procurando emprego, além dos desalentados, daquelas pessoas que não conseguem mais nem sair de casa para procurar emprego. Também, nas nossas pautas, consta sempre a valorização do trabalho, mas também a valorização políticas para as pequenas e micro empresas, porque, na verdade, é quem garante empregos para grande parte da população brasileira. Então, a ausência de vacinas, ela tem provocado muitas mortes e situações de grande complexidade para o povo brasileiro. Então, a gente está vendo as pessoas que, aparentemente, não têm nenhum problema anterior de saúde, o vírus está cada dia mais forte, então, atacando, de fato, as pessoas, e as pessoas estão morrendo, muitas vezes, por falta de socorro, por falta de ajuda do sistema de saúde. E vale lembrar também das dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras do setor da saúde, que já estão exaustos, cansados, de tanta pressão nesse trabalho. Então, a vacina não é só um instrumento para a retomada da economia, mas é, acima de tudo, para salvar vidas. E é por isso que a CUT traz para o debate a questão da quebra de patentes, que estar associada a uma campanha global para defender a vida, é necessário democratizar a vacina, é necessário ter vacinas para todos e todas. É preciso, também, nesse momento, discutir as prioridades das vacinas. Algumas categorias estão morrendo, pelo fato da superexposição ao transporte, aos locais de trabalho, sem protocolos claros, sem EPIs. Então, é preciso, também, discutir algumas prioridades para essas categorias que estão morrendo pelo fato de estarem expostos muito mais ao vírus do que os que estão trabalhando em home office, do que aqueles que estão em casa. Então, o debate da quebra de patentes necessário nesse momento tem a função de promover mesmo a vida, de salvar vidas e fazer com que a informação, a pesquisa, o conhecimento, ele seja democratizado. O debate também está associado à soberania nacional, à quebra de monopólio de empresas. Poucas empresas no mundo detêm o conhecimento, a produção de insumos, a produção de vacinas. Então, esse debate também está associado a isso. E estar associado também ao custo. Por que uma vacina custa tão caro? Por que poucas empresas têm o monopólio desse conhecimento da produção de vacina? Então, democratizar essa informação é garantir que seja produzida vacina de forma com um custo menor e que ela não seja concentrada apenas em alguns países, mas potencializar aqueles países que têm indústria, que têm capacidade de produzir as vacinas. Então, para mudar essa realidade, é preciso termos o direito garantido da saúde, como preconiza a nossa Constituição. E quando a gente fala em saúde, nós não estamos falando só da relação saúde-doença, ou doença-saúde. Nós estamos falando da sua plenitude, de termos acesso à vacina, de termos proteção social, que é o que nós estamos em débito com o povo brasileiro. Então, nós podemos afirmar também que nesse momento a maior causa de adoecimento e morte da classe trabalhadora é por ocasião da Covid. Avisa, por favor, o meu tempo. Você tem mais um minuto. Tá bom. Então, só para concluir, vou falar agora um pouco sobre os desafios do movimento sindical, em especial do movimento sindical cutista, que nesse dia faz essa reflexão da luta, do direito à saúde, da luta pela quebra de patentes, da democratização do conhecimento e do direito e do acesso à saúde. A nossa luta também estar associada ou vem atuar na atenção à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em decorrência da saúde, e para que a gente garanta esse direito, é necessário termos informação. e nós estamos com muitas dificuldades de incidir na ação sindical e até mesmo os gestores de boa-fé têm muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem informação concreta de quais categorias estão adoecendo mais, de quais locais de trabalho estão muito inseguros, porque oficialmente nós não temos dados, apesar dos sindicatos estarem mapeando essas informações, apesar da gente ver muitas reportagens através da imprensa. Então, é necessário, nesse momento, os sindicatos se aterem a esse detalhe, da importância dos trabalhadores e trabalhadoras emitirem a CATE. que se a empresa se recusa, procure, os trabalhadores devem procurar o sindicato ou mesmo preencher, porque a CATE é um instrumento importante de levantar informação de quantos trabalhadores estão adoecidos, de quantos trabalhadores estão sequelados pela COVID ou por outras doenças. Então, o sindicato é um instrumento importante e que nós precisamos valorizar. Então, toda essa luta ela traz para esse momento de grande desgaste, não só dos trabalhadores da saúde, mas dos trabalhadores em geral, do movimento sindical que, mesmo em atividades não presenciais, continuam fazendo sua luta. Muito obrigada, estou aqui à disposição de todos e todas. Muito obrigado, Madalena Margarida da Silva Teixeira. Passa a palavra agora a Maria Salete Cross, presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Santa Catarina, FETSESC, com o tema Contaminação por COVID e as dificuldades para ser caracterizado como um acidente de trabalho. Maria Salete, por sete minutos, você tem a palavra. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui dividindo a tela com vocês e falar um pouquinho aí das nossas angústias, das angústias dos nossos trabalhadores na saúde. Então, aí no pior mês desde o início da pandemia no país, com mais de 395 mil, Sareta frisou bastante antes na primeira fala de 400 mil mortes, e em Santa Catarina que já passamos aí das 13 mil mortes por COVID, então a Federação dos Trabalhadores na Saúde do Estado de Santa Catarina segue ainda mais firme na luta em defesa da vida de todos os trabalhadores, especialmente aí dos trabalhadores na saúde. Estamos aqui então representando a nossa categoria porque acreditamos que a pandemia deve ser tratada como emergência sanitária no país, apesar de os governantes se manifestarem então contra a proposta de quebra de patentes das vacinas. É preciso então que haja, conforme a Madalena falou, a urgência na fabricação e na compra das vacinas para que todos e todas sejam imunizadas e de maneira mais rápida, não a conta-gotas como nós vemos, como vem sendo feito. Os profissionais da saúde precisam de segurança para poder trabalhar, desenvolver, cuidar da vida do ser humano. as péssimas condições de trabalho, a falta de equipamento de proteção, o número de mortes desses trabalhadores tornou ainda mais evidente então a falta de políticas públicas que o Brasil vem tendo. Nesse ano de pandemia, o Brasil registrou a marca de 50.464 casos de COVID entre os profissionais da saúde, mais de 773 mortes por COVID, isso no Brasil. E em Santa Catarina já foram registrados cerca de 4.288 casos e 30 óbitos de profissionais de saúde. Esses dados então são de março de 2020 até a data de hoje, eles são presentes. A alta é uma consequência direta dos desafios enfrentados por esses trabalhadores no combate à COVID-19. Destacamos então que estamos falando apenas dos profissionais da saúde. Se analisarmos o número de acidentes de trabalho de forma geral, constatamos que temos um grave problema de acidente de saúde público no Brasil, porque a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho no país. A cada 3 horas e 40 minutos uma pessoa morre de acidente de trabalho. De cada 10 acidentes de trabalho um ocorre na saúde, no atendimento hospitalar. Os que mais sofrem são a enfermagem e o pessoal da limpeza. Em virtude da pandemia esse cenário ficou ainda pior na área da saúde, porque nós estamos operando então com capacidade máxima. Os profissionais estão esgotados, sobrecarregados, físico e emocionalmente. Inclusive, no último dia 7 de abril agora, o nosso teve um ato em defesa dos trabalhadores denunciando os dados alarmantes. Então, as entidades marcaram um ato para lembrar da morte desses profissionais, da enfermagem e também de médicos que morreram em virtude das complicações da Covid-19. Não podemos deixar que a inércia e a irresponsabilidade dos governantes tire a vida de mais trabalhadores. É preciso valorizar os profissionais da saúde agora mais do que nunca. No Brasil sempre houve uma grande disparidade dos salários pagos aos profissionais da enfermagem. Uma disparidade enorme entre capital e interior. Em Santa Catarina, a maioria dos sindicatos estão em negociação salarial e o discurso patronal é sempre o mesmo. Propostas absurdas de parcelamento inclusive de NPC. Nada de aumento real e retirada de direito uma proposta mais chula que a outra. Somando-se a isso ainda a falta de estrutura, assédio nos ambientes de trabalho, principalmente nós da enfermagem que a maioria é mulher ou assédio é constante. Sobrecarga de trabalho, não emissão de cátio, Madalena falou bastante sobre a questão da emissão das cátios e ainda muitos outros problemas que a gente enfrenta aí na nossa categoria. Além de elogios então, a categoria da saúde precisa de elogios e aplausos que a gente viu muito isso. Esses profissionais, nós profissionais da saúde, porque eu sou uma técnica de enfermagem, necessitamos de valorização. através de salários dignos, carga horária justa e melhores condições de trabalho. Portanto, a Federação dos Trabalhadores na Saúde reivindica e pede a sensibilidade dos deputados e senadores para que aprovem o PL 2564 de 2020, que se trata do piso para os profissionais de enfermagem e a regulamentação da jornada de trabalho que é o 2295 de 2000, as nossas tão sonhadas 30 horas que está há mais de 60 anos para ser discutido e até hoje não foi votado. Surgiu inúmeros PLs dentro do Congresso, dentro do Senado, trazendo um pouco aí do relato da vida dos trabalhadores, melhorando, mas esses dois principais que são o piso para a enfermagem e a questão da regulamentação da jornada nem se cita. Então, pedimos a sensibilidade, aprovem o piso, discutam o PL das 30 horas e votem. E quero deixar um viva ao SUS que permitiu que toda a nossa população fosse atendida, um viva aos trabalhadores da saúde e para nós retomar as nossas atividades com segurança vacina para todos e todas já. Fico aqui o meu muito obrigado, agradeço, fico à disposição para qualquer eventualidade. Obrigado, Maria Salete, com certeza, um viva ao SUS, um viva à saúde para todos, viva aos trabalhadores da área da saúde também e que esses PLs possam, de fato, serem aprovados do Congresso Nacional. Doutora Edna, doutora Edna nossa conhecida também aqui das nossas lutas do Sereste, doutora Edna Maria Nheiro, médica do Ambulatório de Saúde do Trabalhador do HU, nosso hospital universitário da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, médica da Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde da capital, vai nos abordar tema sobre a importância dos Serestes na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, Serestes, os Centros de Referência e Saúde do Trabalhador. Doutora Edna também, por sete minutos, por gentileza. Bom dia, é um prazer encontrar os amigos de Saúde Trabalhador de longa data, que há muito tempo a gente não se encontra, eu quero, eu recebi o convite através do Rogerinho, do Sindicato dos Empregados em Edifícios de Pludenópolis, a quem eu agradeço. Pandemia, pandemia transformou nossas vidas, né, pessoal, nossas rotinas e trouxe impacto ao mundo do trabalho. A fala que me foi solicitada, a importância de Serestes na pandemia, eu gostaria de dar uma ampliadinha, a importância dos serviços de saúde do trabalhador na pandemia, porque há municípios que têm setores, programas de saúde trabalhador e não propriamente Serestes. Eu mesma estou inserida em dois serviços públicos de saúde, de saúde trabalhador, que não são Serestes, um é o municipal e o outro é o federal, como o deputado Sareta já pontuou. Mas, a importância desses serviços na pandemia, para mim, é muito claro, e eu já deixo desde o início pontuado, é a gente entender as dificuldades dos trabalhadores e agir. Entender as dificuldades dos trabalhadores e agir. Os serviços de saúde e os trabalhadores estabelecidos têm que partir para a ação. Nos dois em que eu estou inserida, como uma equipe exígua, eu acho que nenhum serviço trabalha com número de trabalhadores suficientes, de técnicos suficientes, nós somos equipes pequenas, tanto num quanto no outro serviço, mas o que a gente tem de comum é o comprometimento, o compromisso com a proteção da saúde dos trabalhadores e irmanados com a política nacional de saúde trabalhadora e trabalhadora. Então, eu gostaria de citar uma ação que é possível em qualquer serviço de saúde trabalhador de qualquer município que quem é da rede de saúde conhece e chama de matriciamento. O matriciamento é um canal direto entre os técnicos dos serviços de saúde trabalhador e a rede de atenção primária, a rede de atenção à saúde, que é a porta de entrada do trabalhador no sistema único de saúde. É lá que o trabalhador vai quando ele adoece, quando ele tem alguma aflição, alguma ansiedade. Os profissionais dos postinhos de saúde, dos centros de saúde. Então, nada mais justo e legítimo de que nós, técnicos da área, tenhamos essa linha direta com eles. e nós temos, nesses dois serviços que eu participo, nós disponibilizamos e-mail, telefone, e eles nos demandam as suas dúvidas e a gente orienta à distância. Por quê? Essas pessoas, esses profissionais que estão lá na ponta, eles devem ser capacitados, treinados na área de saúde trabalhador. Mas olha, com a eleição do ano passado, eu soube que pelo menos 70% das secretarias municipais de saúde mudaram. E com isso, muitos profissionais de saúde da ponta também. Há um turnover muito grande entre esses profissionais. Então, por isso que a gente sempre diz que as capacitações para a nossa rede, elas devem ser sistemáticas. Mas, há um ano e pouco, a gente está vivendo um período de exceção. Por isso, nós, que somos técnicos dessa área, temos que estar disponíveis para esses profissionais, para eles poderem resolver as suas dúvidas, receber as orientações e, por último, ajudar, auxiliar o trabalhador que os procura lá na ponta. Então, nesse matriciamento, gostaria de citar um exemplo que veio de Florianópolis, mas de todo o estado, em relação ao ambulatório de saúde trabalhador da Universidade Federal, que era o seguinte, desde o início da pandemia, as gestantes, elas estão colocadas como grupos de risco pelo Ministério da Saúde no guia de manejo clínico da COVID-19 para atenção especializada. Então, diz lá que ela é grupo de risco, que é prioritária para poder ficar em casa, enfim. Então, essas gestantes procuram os médicos de família e comunidade e dizem assim, olha, eu tenho receio de pegar ônibus lotado, como já foi pontuado aí, de ir para o caixa de supermercado onde eu trabalho, de ir para o comércio varejista onde eu trabalho, porque, além de mim, eu tenho uma outra vida, sou eu e meu bebê. E aí, os médicos diziam, olha, o que a gente faz com elas, os patrões, os empregadores dizem para mandar para o NSS, mas espera aí, elas não estão doentes, elas estão gestantes, não tem como criar uma patologia para afastá-las do trabalho presencial. E essa demanda foi tanta, e a gente foi recebendo ao longo do ano tantas solicitações nesse sentido, que nós, a nossa equipe, começou a estudar, procurar pesquisas, entramos em contato com pesquisadores, e a gente teve a informação de que as gestantes brasileiras morriam 3,4 vezes mais de COVID-19 do que as gestantes de todo o resto do mundo. E, naturalmente, elas já têm uma imunodeficiência relativa pelo próprio estado gestacional, que as torna propensas a mais complicações quando expostas a infecções. Então, nós reunimos isso tudo, esse material todo, e fizemos uma provocação ao Ministério Público do Trabalho. Olha, o que a gente faz? Não adianta o médico de família e comunidade dizer seria bom que ela ficasse em casa, porque o patrão vai dizer, manda para o INSS. E aí, o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina se sensibilizou com essa demanda que veio lá dos postinhos de saúde de todo o estado, e emitiu a recomendação 8021, que vocês todos já devem conhecer do ano passado, do mês de setembro. É uma recomendação, mas é do Ministério Público do Trabalho. E assim, nossas equipes que fazem inspeções nos ambientes de trabalho começaram a receber denúncias e a gente tem ido a esses ambientes e dito, olha, gestante vai fora do trabalho presencial sem prejuízo de salário. E é claro que a gente tem vários problemas ali, alguns aceitam, outros não, estão sofrendo ação civil pública, enfim. Mas este movimento foi crescendo. Em janeiro deste ano, a nível nacional, existe uma nota técnica de janeiro, me parece, nota técnica número 1 da Procuradoria-Geral do Trabalho, corroborando esta recomendação do MPT de Santa Catarina. E para a nossa felicidade, isso foi crescendo e neste mês o Senado Federal aprovou o projeto de lei 39 e 32, que prevê em dois, três artigos muito simples e o seguinte, gestante fica em casa durante a pandemia sem prejuízo de salário e a gente está aqui na torcida, para que não haja nenhum veto. Enfim, acho que este é um exemplo de como a gente pode estar à disposição, nós, técnicos da saúde do trabalhador, de quem realmente acompanha e atende os trabalhadores lá na ponta. Gostaria também de dizer o seguinte, por favor, me avisem, eu sei que o tempo é exíguo. Um minuto para concluir, Adina. Então, eu não vou falar do trabalho do ambulatório, vocês me convidem uma outra vez, que é um trabalho belíssimo que a gente está fazendo com os frigoríficos do oeste, de Santa Catarina, de todo o Brasil. Vou pular essa parte. E aí, então, sobre nexo causal, só que acho que foi a Madalena que citou o seguinte, a COVID pode ser considerada uma doença ocupacional. A lei 8.213 diz que as doenças do trabalho podem ser consideradas quando há exposição a micro-organismos infecciosos. Ponto. Qual é o grande problema? É o estabelecimento do nexo causal, que não é específico da COVID. Essa dificuldade é histórica, né? Quando a gente diz, quando os acidentes de trabalho típicos, que não deixam muita dúvida na relação com o trabalho. A gente já tem muita dificuldade na emissão da CATE, e estamos falando só de trabalhadores policialitistas, vocês imaginem agora, com centenas de trabalhadores em cada município adoecendo por COVID. Mas a dificuldade é a mesma, e eu penso que os serviços de saúde trabalhador não têm capacidade logística nem operacional para dar conta disso nesse momento. O nosso grande esforço agora é a proteção da saúde trabalhadora. E eu gostaria, deputado Sareta, só finalizando, deixando, propondo três encaminhamentos para os serviços de saúde trabalhador. Acho que numa audiência pública a gente deve ter essas questões bem práticas, mas são três posturas que eu recomendo, que eu sugiro, que possam ser adotadas pelo serviço de saúde trabalhador, e estão sendo. Duas delas, eu espero que não seja uma opção, mas elas estão postas. A primeira é a ausência do serviço de saúde trabalhador na rede de atenção à saúde. É inadmissível, tem que estar com esse canal direto, aberto, com os profissionais que estão lá na ponta. A segunda é a defesa dos interesses do trabalhador em detrimento da proteção da saúde trabalhador. O trabalhador não é um simples instrumento de trabalho a serviço. E a terceira é uma postura de defesa e promoção da dignidade humana. A defesa da dignidade do trabalhador é princípio ético e do lugar social que se escolhe na vida. Muito obrigada. Obrigado, doutora Edna. Muito boas suas colocações. Eu vou nominar aqui quem está presente os convidados. Vou convidar depois já para, como convidados, então, a gente ir abrindo o debate no máximo três minutos. Vou convidar o senhor Francisco Alano, nosso presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina. Faria esta fala inicial dos convidados, registrando que, além do Alano, estão na sala também o Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do SINTE. Está também o Rodolfo de Ramos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville. O Liseu Mazione, presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Santa Catarina. O doutor Roberto Ruiz, representando também o Antônio Batiste, que é presidente do SINTESP. O doutor Roberto, que é também médico, assessor do SINTESP. Também temos a Ana Júlia Rodrigues, presidente da CUT de Santa Catarina. O nosso Rogério já falou anteriormente, também presente. O Rogério Manuel Correia, secretário-geral da CUT, presidente do Sindicato dos Empregados em Edifícios de Florianópolis. Renaldo Pereira, secretário de Comunicação da CUT de Santa Catarina. Vanderlei Monteiro de Souza, secretário de Organização e Política Sindical da CUT. Elizabeth Maria Tins Serefim, presidente de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Fez até um elogio aqui, boa fala da Maria Gross na defesa da vida e fortalecendo os trabalhadores da saúde no SUS. Ela escreveu no chat aqui. Adriano Vanderlei Rodrigues, secretário de Juventude da CUT. Vejo também a deputada Ada de Luca logada aqui, o deputado Valdir Cobalchini. Vamos ver aqui se vejo mais algum... Enfim, é o que eu estou visualizando aqui. Peço que quem está aqui e não foi nominado, se quiser escrever aqui no chat, a gente faz questão de citar. Francisco Alano, vamos ouvir aí a sua manifestação por até três minutos. O seu microfone ainda... Opa, agora sim. Liberou? Liberou, sim. Bom dia, deputado Sareta. Bom dia, as palestrantes. Bom dia, os que estão participando desta conferência, desse debate. Sareta, eu tinha preparado uma fala de uma hora e meia, duas horas, e ela foi reduzida a 1%. Mas, felizmente, é um espaço dentro da Assembleia Legislativa que eu acho que é importante, até porque a grande mídia não ouve os trabalhadores, dificilmente ouve os trabalhadores. tem tanta coisa para ser falado e eu vou me ater um pouco. Primeiro, essa questão da vacina para todos e todas, porque pouco tem se falado, pouco tem se comentado, principalmente nos meios de comunicação, de que os trabalhadores do comércio, principalmente na área de alimentação, supermercado, do IPA, atacado, desde o início da pandemia, estão enfrentando o coronavírus todos os dias do ano. Ou seja, é uma tragédia que está acontecendo com os trabalhadores no comércio e da área de supermercado, porque, Sareta, esses trabalhadores, principalmente os caixas, têm contato com dezenas, centenas, milhares de trabalhadores da população, dos consumidores, todo dia. E aí, criaram um protocolo de proteção dos trabalhadores no comércio, que é uma paredinha de acrílico, quando, na verdade, o vírus vem pelas mercadorias que passam no caixa. Ou seja, o consumidor enche um carrinho, ele está contaminado, contamina todos os produtos daquele carrinho e passa pela mão do caixa. Então, as estatísticas são praticamente inexistentes, até porque o Bolsonaro disse que não tem estatística, ele não vai ter nem senso esse ano, ele não quer informação para que o povo faça cobrança. E os nossos trabalhadores estão morrendo nos caixas, nas reposições de supermercado, sem ter qualquer tipo de proteção. e eles se sujeitam, eu tenho conversado com muitos trabalhadores, principalmente de supermercado e caixa, eles se sujeitam a isso porque nós temos hoje praticamente 40, 50 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, no subemprego, então ele precisa trabalhar. Vem um salário miserável, mora lá na periferia, sem saneamento básico, e trabalha no supermercado ganhando 30% do salário mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, a doutora Edna, felizmente, ela está participando, ela tem sido uma batalhadora histórica, nós já participamos de algumas atividades juntas, e é uma pessoa que tem tido essa preocupação com os trabalhadores no comércio. O trabalhador no comércio quase se equivale ao trabalhador da saúde porque ele atende os contaminados diariamente, que são milhares das lojas de supermercado de Santa Catarina e do nosso país. Então, acho que há uma necessidade muito, muito grande de a gente fazer, aprofundar esse debate porque estão morrendo muitos trabalhadores, e o grande problema, Sareta, é a falta de vacina para esses trabalhadores. não é só da saúde, da educação, trabalhadores no comércio, a maioria são jovens, não estão sendo vacinados, e com proteção à saúde, muito deficiente, muito deficitária. E, como o tempo é muito curto, eu queria que o Sareta prestasse atenção, nós não estamos fazendo esse debate, Sareta, dos sequelados, dos sequelados, ou seja, não se fala uma vírgula sobre isso. E as avaliações médicas é de que 30 a 40% dos contaminados, aqueles que adquiriram a doença, vão ficar, estão ficando sequelados. E o problema do sequelado é que a Previdência não está atendendo essas pessoas. as perícias médicas existem para não conceder benefício a esses trabalhadores, que são trabalhadores que não têm mais condição de voltar ao trabalho, principalmente no comércio. O governo não tem um plano de atendimento para esses trabalhadores e essas trabalhadoras, tanto no comércio, os professores, os trabalhadores de saúde, todos. Não há nenhum tipo de programa de atendimento a esses trabalhadores. O SUS não dá conta. Aquele que tem dinheiro, empresário que pegou o Covid e que se salvou, ele tem dinheiro para fazer recuperação da sua saúde? Entendeu? o trabalhador que recebe praticamente salário mínimo, que está sujeito a isso para não passar fome, para não ficar desempregado, como é que fica? Esse é um debate necessário e a Comissão de Saúde tem que fazer esse debate, fazer mais alguns debates dessa natureza para a gente discutir isso profundamente. E, por fim, eu queria colocar, Sarita, se o senhor me permite, de que nós achamos que o governo tem que ser responsabilizado judicialmente, os empresários têm que ser responsabilizados judicialmente, ou seja, não é possível que o trabalhador morra, que o trabalhador fique sequelado e não acontece nada. Nós já temos uma ação já decidida lá em Minas Gerais que a empresa está pagando, vai ter que pagar 200 mil para a família de um trabalhador no comércio que morreu e faleceu por conta do Covid e nós estamos já entrando com dezenas, talvez centenas de ações para cobrar das empresas a ação de insalubridade, porque é sabido, é claro, que todas as empresas estão contaminadas, estão insalubres para o trabalho e essas empresas têm que ser responsabilizadas. Querem abrir domingo, feriado, 24 horas vão abrir, está sendo permitido, então vão ter que ser responsabilizados, indenizar essas famílias que estão ficando ao relento, ficando na miséria por conta da perda do trabalhador, do marido, do esposo e assim por diante. Sareta, infelizmente, o tempo é curtíssimo e eu acho que nós vamos ter que ter outras oportunidades, companheira da área da saúde da Assembleia, mas principalmente a gente fazer esse debate da responsabilização das empresas, do governo, do Estado e principalmente essa questão das sequelas que é extremamente grave. Obrigado. Obrigado Alano, realmente suas colocações são muito importantes e antes de passar a palavra para a Ana Júlia que está escrita, eu queria dizer Alano a você e a todos os participantes que esta questão também das sequelas já foi assunto da nossa Comissão de Saúde e nós criamos a proposição da deputada Ada de Luca e criamos uma subcomissão para tratar especialmente disso, nós da Comissão da Saúde então delegamos para a deputada Ada coordenar essa subcomissão que é muito importante sim, isso que você colocou aí também das sequelas de quem passou a Covid. Depois até inclusive se a deputada Ada quiser fazer uma manifestação sobre isso é importante. Eu anunciei já e vou passar então a Ana Júlia presidente da CUT peço apenas que fique nos três minutos para a gente poder seguir a nossa dinâmica aqui. Pois não, Ana Júlia liga seu microfone aí, pode falar. Obrigada deputada Sareta um bom dia bom dia a todas as pessoas que você já nomeou para eu não esquecer nenhum já vou fazer o uso da sua fala já foram nomeados todos os companheiros e companheiras presentes agradecer a Madalena representando a CUT nacional e ao deputado Neu de Sareta por atender um pedido uma solicitação da Central Única dos Trabalhadores porque nós fizemos essa solicitação diante de um calendário que nós temos até o primeiro de maio toda a luta pela saúde pela vacinação em defesa do SUS que nós tomamos isso desde 2020 quando começou a COVID no país e aqui no estado de Santa Catarina nós não podemos permitir que Santa Catarina ultrapasse já está ultrapassando a 13 mil mortes e o Brasil se aproximando de 500 mil mortes tem responsáveis por isso e nós temos a responsabilidade enquanto trabalhadores e representantes dos trabalhadores denunciar e cobrar do estado é papel é função do estado atender os trabalhadores que são vítimas dos acidentes de trabalho que foram lesionados e agora com a COVID então tudo que vocês a doutora Edson já falou nós temos uma preocupação muito grande porque a COVID está deixando rastros muito tristes para a população e destruindo famílias além das lesões que ficam para as pessoas que tiveram COVID tem a questão psicológica quem é que vai atender essas famílias psicologicamente que são atendidas que perdem mãe pai ou perdem o pai e a mãe perdem todos os filhos ou tem famílias que perderam pai, mãe e irmão ficou um ou dois essas pessoas psicologicamente elas precisam de atendimento e quem vai dar esse atendimento o SUS o governo sucateando o SUS tirando o recurso do SUS não é possível então nós temos que fazer essa denúncia sim temos que cobrar dos governos eles são responsáveis o governo estadual o governo federal são responsáveis por e tem os seus digitais nos 500 mil mortes porque entre 500 mil mortes ou 13 mil mortes em Santa Catarina tem muitos trabalhadores tem trabalhadores aposentados tem trabalhadores da ativa tem jovens que iriam para o mercado de trabalho então isso nós não podemos enquanto representante dos trabalhadores nos ficar calados por isso que nós chamamos vacina para todos por isso que nós queremos o auxílio emergencial é fundamental as pessoas precisam comer para poder viver e temos que ter um auxílio emergencial de chegar aos 600 reais Santa Catarina tem condições de fazer uma complementação de um auxílio emergencial para esses trabalhadores desempregados ou que são vítimas do COVID e é claro que nós com toda essa campanha contra todas as privatizações e contra a reforma administrativa do governo federal que vem para acabar com os serviços públicos aquele que o trabalhador precisa da saúde da educação das políticas públicas então acho que essa construção da nossa audiência pública ela tem um objetivo sim aproveitar para dialogar com a população nesse espaço a gente sabe que a Assembleia Legislativa é o espaço do povo e nós precisamos dialogar com a população então nós vamos dia 1º de maio é um 1º de maio de luta de muita luta uma coisa que nós nunca tínhamos passado uma luta muito triste uma coisa é lutar por direitos outra coisa que nós temos como essencial que é a nossa vida Obrigado Obrigado Ana pela sua fala a Elisabeth observa aqui no chat é isso aí Ana auxílio emergencial e vacina para todos na luta sempre Liseu Mazione eu só consulto a deputada Ada se gostaria de vou passar a deputada Ada porque o deputado o Alano se referiu a essa questão de quem passou a Covid eu falei então que nós da comissão de saúde por uma proposição deputada Ada criamos uma subcomissão para tratar disso e está sobre a responsabilidade justamente da deputada Ada então com a palavra deputada é muito importante a sua manifestação também nesse momento Obrigado presidente Neodissareta bom dia a todos que se encontram presente e bom dia aos caros colegas deputados também eu acho que não sei se tem deputado Valdir Cobochini tantos outros que devem estar na tela bom o que eu queria dizer para vocês é parabenizar pela importante pauta já por aí eu concluo tudo como o presidente me citou em termos de presidir ou coordenar seja lá o título que for da comissão pós-Covid quero avisar para vocês que estão todos incluídos trabalhadores todos estão incluídos eu mesmo tenho sequela fiquei 10 dias hospitalizada entende então quer dizer é uma coisa muito triste muito ruim nós temos que pensar no sequelado renal no neurológico no sequelado que psicológico saúde mental tem vários problemas vários problemas a pandemia é uma desgraça mas a pós-pandemia é outra desgraça tá já tive audiência com a secretária Carmen Zanotto ela me prometeu que até essa semana final dessa semana me entregaria com que ela eu estou ruim da garganta ainda tá elaborando o protocolo de atendimento as sequelas do pós-Covid porque sozinha não se faz nada né a nós deputados podemos legislar palpitar brigar mas nós não temos o domínio da caneta e a coisa pra sair tem que ter a caneta tem que ter a parte governamental e vocês contem sempre comigo pra exigir porque quem me conhece sabe que eu não sou de deixar a briga parada e é uma briga não é uma guerra até para a gente conseguir os tratamentos pós-Covid então queria parabenizar a Madalena a Maria Salete enfim a todas que estão aqui ao Rogério né a Ana Júlia pelo fato de que nós temos que somar forças não adianta nós queremos trazer pra nós o problema ou por achar que nós soubemos mais temos mais problemas menos não é somar é convergir todos para a mesma ideia inclusive toda a sociedade porque tudo é a classe política e a classe política concordo concordo a classe política tem que se envolver né esse chapéu pra mim não serve mas ela tem que se envolver entendeu agora a sociedade tem que participar no seu todo sindicatos empresários governo do estado governo federal porque a luta vai ser árdua mesmo quando acabar o Covid que eu não acredito que acabe antes de dois anos tá então né deputado a gente que escuta aí as queixas e as lamúrias e se sente até impotente né se sente impotente nós não temos caneta na mão né entende então fica aqui o meu agradecimento a todos os participantes tá fica aqui porque nós temos que somar força eu me alio a vocês entendeu nesta luta também do da saúde do trabalhador né até porque sempre foi a minha bandeira entendeu e vamos em frente vamos lutar sim eu garanto pra vocês que no blá 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 pra mim não fica entendeu doura pírola eu não doro tá então o meu dia que me conhece sabe como é que eu sou meia faca na bota é como os deputados me chamam né entendeu mas tem que ser tem que ser entendeu e a gente vai em frente vamos juntos vamos lutar contem comigo meu gabinete tá à disposição entendeu a secretaria a comissão também né deputado meu de sareta a comissão está à disposição de vocês em nome do presidente eu me atrevo a dizer isso né mas tenho certeza pelo espírito que ele tem que é assim que ele pensa tá e vamos embora um ajuda o outro né é uma via de mão dupla né tá bom o mesmo coração de todos e parabéns a todos vocês que estão na causa interessados e lutando que às vezes se interessa mas não luta né então e parabéns presidente obrigado deputada Ada parabéns você pela pela sua fala e pela sua luta também e pela coordenação dessa comissão é importante o próprio Rogério observa aqui no chat que era importante fazer uma pesquisa que mostra quem são as vítimas da covid onde trabalha onde moro raça renda idade vamos tentando ver aí se vamos conseguindo levantar essas informações está escrito aqui Liseu Liseu Mazioni passo a palavra para que você possa por três minutos também você que é o presidente da FETRAN bom dia deputado Sareta bom dia a todos e a todas que acompanham que estão na sala e acompanham esse debate da saúde do trabalhador é bom primeiro informar né que a FETRAN a Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina representa os servidores municipais então nós temos os trabalhadores da saúde desde os agentes comunitários de saúde auxiliares de enfermagem técnicos de enfermagem enfermeiros médicos dentistas né todos os profissionais de saúde todos os trabalhadores da educação professores e demais trabalhadores os trabalhadores também da segurança pública vigias guarda municipal os trabalhadores dos serviços operacionais motoristas operadores de máquinas enfim toda essa equipe de manutenção das cidades né e do interior também essa questão da saúde do trabalhador eu acho que nós temos que ver o guarda-chuva da questão né e o guarda-chuva da questão da saúde do trabalhador é a questão de como é tratado o trabalhador no mercado capitalista né o trabalhador não é visto como um ser humano ele é tratado pelo pelo capital pelo empregador como uma mercadoria né que é a venda da sua força de trabalho e quando o Estado não entra para regular e proteger o trabalhador acontece o que vem acontecendo no Brasil né então nós estamos depois de 30 40 anos de política neoliberal no mundo em que o o o capitalismo internacional aproveitou a guerra fria para destruir a proteção social do trabalho é nós estamos vendo as consequências e nós vemos reações no mundo né o próprio presidente dos Estados Unidos dizendo que tem que retomar os sindicatos para proteger os trabalhadores porque o esse tratamento de não considerar o trabalhador como ser humano é consegue desagregar o próprio Estados Unidos que é a principal economia capitalista e no Brasil nós estamos é no auge da implementação dessa política neoliberal né tivemos aí a reforma trabalhista tivemos aí a a emenda 95 que congela os investimentos públicos e deputado Sareta eu acho que nós precisamos olhar para para nós mesmos também e eu queria aqui fazer uma uma crítica a a maioria dos deputados Assembleia Legislativa de Santa Catarina que aprovaram em dezembro a lei 18.032 né que tornou a educação essencial na na covid na prática tornou a educação presencial indispensável na pandemia então então isso é o puro negacionismo legislado aonde diz o seguinte não importa a pandemia não importa a saúde do professor dos trabalhadores da educação não importa a saúde das famílias não importa os mortos independente de qualquer coisa vai ter que ter aula presencial né e isso era um momento em que a pandemia estava mais controlada isso ajudou a construir uma ideia de que não precisava se importar com a pandemia e aí nós tivemos depois o retorno das aulas presenciais em fevereiro a abertura das outras atividades e aí veio todo o colapso do sistema de saúde por exemplo então como é que ficou as condições de trabalho dos trabalhadores da saúde nesses 90 dias de colapso do sistema de saúde como que fica o retorno das aulas a qualquer custo então eu acho que nós precisamos fazer vai ficar na história de Santa Catarina eu acho que os historiadores e os especialistas os pesquisadores na área da saúde vão relatar este fato como um dos elementos que fez que ajudou a construir o Brasil o pior país do mundo do ponto de vista do enfrentamento da pandemia então acho que nós precisamos reverter politicamente de como os trabalhadores são tratados se a gente quiser dar um passo à frente na saúde do trabalhador obrigado Obrigado Liseu passou a palavra agora o Vanderlei Monteiro também está escrito eu sei que a Madalena está com outro compromisso Madalena eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença e te deixar à vontade e se você precisar ir para o outro compromisso pode ficar à vontade e muito obrigado pela sua presença passa a palavra então Vanderlei Monteiro de Sousa também por três minutos o Vanderlei que é secretário de organização e política sindical da CUT de Santa Catarina Bom dia a todos e todas agradecido pela oportunidade e por esse importante debate essa discussão eu vou tentar não entrar nas mesmas discussões que já foram feitas pelo Liseu pelo Alano que a gente vai colocando nossos pontos de vista e está muito difícil a saúde do trabalhador claro que o foco hoje está todo direcionado ou 90% direcionado ao Covid mas assim na questão da indústria por exemplo com as novas tecnologias o ritmo de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras está infinitamente maior do que antes e a gente não consegue sentar com os empresários para fazer a discussão nós estamos tentando fazer uma discussão junto com a Fiesc porque o Estado dialoga só com os empresários e não dialoga com o movimento sindical acerta o que tem que acertar com os empresários mas não dialoga a questão dos trabalhadores e aí o ritmo de trabalho vem aumentando cada vez mais a saúde do trabalhador vem se acabando cada vez mais cedo as indústrias usam a mão de obra até os 40 43 anos e depois não querem mais trabalhador porque não tem vaga de trabalho para trabalhadores com mais de 45 anos a gente sabe qual é o sacrifício quando um homem ou uma mulher tenta entrar no mercado de trabalho depois dos 45 anos é um grande problema e a gente não consegue fazer a discussão da redução de jornada de trabalho a gente não consegue fazer porque o Estado não ajuda nessa discussão e aí o empresário ele quer cada vez mais o trabalhador lá na máquina lá no local de trabalho a gente não consegue fazer essa redução a última redução de jornada de trabalho foi em 88 e agora a gente vê as tecnologias aumentando cada vez mais a produtividade aumentando a saúde do trabalhador diminuindo e a gente não consegue fazer uma discussão sobre redução outra coisa que nós temos que colocar na nossa pauta de discussão até para a gente começar a fazer é a ameaça que está sendo cada vez mais clara em cima das NRs que são as normas regulamentadoras que a gente está ela está sendo esquecida e a qualquer momento essas NRs podem acabar e a gente sabe que teve NRs que demorou 10 15, 20 anos para ser construída e agora a qualquer momento elas podem acabar e aí vai vai destruir ainda mais a saúde do trabalhador e a questão do Covid nós estamos falando aqui muito boas falas aqui né porque tem o antes do Covid aonde que as pessoas estão se contaminando e a grande maioria está se contaminando sim nos locais de trabalho é lá que estão se contaminando a gente vai nas indústrias aí ou no comércio como a Alana falou estão se contaminando e levando essa doença para casa nós estamos começando a fazer uma discussão e aí nós precisamos de mais embasamento nós temos que começar a abrir CAT é as CAT que vai resguardar o antes da doença que o trabalhador não tinha essa doença se contaminou no local do trabalho e como que vai ser o tratamento ali para frente nós estamos fazendo já tem sindicatos que está fazendo o CAT embasada juridicamente já né para estar colocando isso aí que ele foi contaminado no local do trabalho então isso é até um ponto para a gente fazer uma discussão muito fazer uma padronização de CAT para responsabilizar as empresas os comércios os locais que trabalham onde é que o trabalhador foi contaminado é claro se puder envolver ainda os responsáveis que são os governantes que fazem medidas que não vão ser cumpridas que fazem para inglês ver como a gente fala será muito importante mas eu acho que nessa questão do Covid a CAT para nós pode ser um grande aliado então muito agradecido pelo espaço obrigado Wanderlei passo a palavra agora para o Luiz Carlos Vieira o Luiz Carlos que é o presidente do Sinti Luiz Carlos que é o sindicato dos trabalhadores na educação em Santa Catarina é o último inscrito caso ainda alguém deseje falar que não falou ainda pode escrever no chat aqui eu ainda passarei para depois fazermos então os encaminhamentos finais Luiz Carlos Vieira com a palavra também por três minutos bom dia a todos e todas quero saudar aqui o deputado Deudir Sari que estão na sala com a gente saudar aqui os companheiros e companheiras trabalhadores trabalhadoras que estamos que estão aqui e todos aqueles que estão contribuindo no debate agradecer esse momento nós já tivemos aí todos os anos no dia 28 essa luta que é a luta contra a questão das vítimas de acidente de trabalho lutando pela segurança e pela saúde dos trabalhadores então sempre fazendo esse debate e tentando avançar nas questões das políticas públicas relacionadas à saúde do trabalhador e trabalhador nós que representamos os trabalhadores em educação da rede pública estadual nós temos aí vocês têm acompanhado a nossa luta com relação a toda essa situação da pandemia mas eu gostaria de dizer aqui que a questão da saúde do trabalhador na nossa categoria e no setor da educação ele é anterior mesmo a questão da pandemia e a gente já vinha fazendo essas denúncias em outras audiências em várias outras audiências públicas promovidas não só pela Assembleia Legislativa como em nível federal também os trabalhadores em educação existe várias pesquisas feitas por vários institutos e universidades que demonstram que esse trabalhador em educação é um dos trabalhadores que mais adoece pela sua pela sua condição do seu trabalho então nós temos pesquisa também no estado de Santa Catarina que aí a própria Universidade Federal Santa Catarina nos ajudou a fazer porque o estado ele não tem uma política pública voltada para a saúde do trabalhador a prevenção ela não está na questão discutindo a questão da prevenção e muito mal está trabalhando também a curativa então nós nós enquanto trabalhadores em educação percebemos que mais de 90% dos trabalhadores em educação já trabalhou doente e trabalha doente por que que eles trabalham doente? porque muitas vezes esses trabalhadores tem inúmeros motivos mas entre eles é a manutenção do seu próprio emprego nós temos na nossa categoria cerca de 60% dos trabalhadores dos professores eles são temporários ou seja contratados de forma excepcional por um contrato precário e a lei que protege esse trabalhador no estado muitas vezes ela tem as suas deficiências e pune o trabalhador então o trabalhador trabalha doente e quando nós falamos daqueles trabalhadores professores efetivos e outros trabalhadores da educação nós temos muitos readaptados então essa situação ela já vem há bastante tempo no estado nós vemos fazendo essa luta agora com a pandemia com o trabalho remoto isso intensificou muito a sobrecarga de trabalho dobrou para os trabalhadores de educação eles são colocados numa condição é incomum porque eles estão num ambiente mesmo com o trabalho remoto eles estão num ambiente que não é um ambiente de trabalho e tem todas essas variáveis que acometem que tem que dar conta também na sua casa mas o estado quer que os trabalhadores de educação voltem para o presencial sem oferecer a vacina sem a vacinação como os trabalhadores da saúde também estão na linha de frente nós os trabalhadores de educação também estamos sendo forçados a voltar para o presencial para as aulas presenciais por causa da lei que o Liseu já tocou aqui a 1832 que obriga o estado oferecia as aulas presenciais como atividade essencial como atividade essencial e o estado está deixando de ver a educação como um serviço que é diferente serviço e atividade porque atividade o estado apenas regula e serviço é uma obrigação do estado e o estado não está dando as condições para esse trabalhador nem na estrutura das escolas das unidades escolares o ambiente então portanto é um ambiente insalubre não tem estrutura não está garantido o ambiente propício para o trabalho segunda questão não tem garantia nenhuma que esse trabalhador não vai adoecer ou contrair ou ser contaminado pelo covid nós temos aí inúmeras denúncias no estado onde vários professores contaminados foram trabalhar e também de estudantes que se contaminaram portanto meu de essa audiência é muito importante para a gente chamar a atenção da população que para voltar as aulas presenciais nós temos que ter vacinação por isso a nossa luta também é para que os trabalhadores trabalhadores de educação como toda a população do Brasil merece e deve ser vacinado nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa na LESC para vacinação dos professores o governo do estado anunciou a vacinação mas não deu a data e anunciou o número de doses muito menor do que o número de trabalhadores nas redes municipal estadual e particular portanto vamos continuar cobrando queremos a população do nosso lado ninguém luta mais pelas aulas presenciais do que os trabalhadores de educação porque sabemos que esse é a real forma do processo educativo mas queremos voltar sim com segurança você que está acompanhando agora a audiência pública que discute questões sobre a saúde e segurança do trabalhador poderá continuar assistindo este debate no canal Assembleia SC no Youtube neste momento inicia pela TVAL a transmissão da comissão de finanças desta quarta-feira deputados e deputadas presentes nessa nesse debate né de tamanho e importância as consequências do Covid-19 na vida dos trabalhadores também quero cumprimentar a nossa presidenta da CUT aqui em nome dela da companheira Ana Júlia eu quero cumprimentar a todos os representantes dos ramos e também quero aqui parabenizar essa mesa feminina mesa importante aí né a companheira Edna Maria Maria Salete Madarena Margarida importante esse debate sobre a quebra das patentes né estamos vivendo aí uma crise sanitária mundial vidas sendo perdidas todos os dias todas as horas e os minutos né não param os números não param de crescer no Brasil 395 mil Estado de Santa Catarina 13.190 cidade de Joinville onde é que nós moramos aqui 1.264 óbitos isso é muito triste né porque desse cenário onde é que os governantes mundiais deveriam estar discutindo a prioridade que é salvar vidas e não salvar laboratórios salvar o interesse financeiro desse desenvolvimento de vacinas infelizmente não é priorizado a vida né e mais né essa importância da foi falado aqui da valorização do profissional da saúde eu acabei de sair de uma cirurgia da pênis nesse período de pandemia e vi o sofrimento de que esses trabalhadores da saúde estão passando nesse momento de pandemia o desespero as jornadas exaustivas os trabalhos realizados muitas vezes sem recursos sem estrutura e também a questão que o companheiro Vanderlei destacou muito bem que o companheiro Alano que é não tenho dúvidas na nossa categoria um exemplo aqui em Joinville de que a transmissão se ocorre dentro do local do trabalho nós tivemos áreas numa grande metadológica de Joinville que dos 18 trabalhadores que trabalhavam naquela área 15 foram contaminados em questão de 10 dias não tenho dúvida que foi no posto de trabalho que foram contaminados né esses trabalhadores um deles levou pra casa e a esposa faleceu olha a tragédia que é o Covid-19 no meio da classe trabalhadora que não parou nenhum minuto de trabalhar nessa pandemia nós da indústria e principalmente a linha de frente que é o pessoal da saúde uma vida perdida na saúde é muitas vidas que se chegaram de ser salvas e aí eu e a companheira destacando aqui que neste período de pandemia nós estamos aí há mais de 14 meses já desde que foi decretado estado de pandemia no Brasil e as categorias eu conversando no hospital eu estava com os enfermeiros e os trabalhadores estão 14 meses sem receber reajuste salarial ou seja foi feita uma negociação aonde pode-se ter um prazo máximo até maio para que as empresas privadas de saúde repassem o reajuste salarial ou seja no pior momento da vida do trabalhador não há um reconhecimento e uma valorização dessa mão de obra e nem sequer o repasse do INPC olha o momento triste disso o desafio para nós do movimento sindical nesse momento é orientar os trabalhadores na questão das cartes é dialogar com os empregadores melhores condições de trabalho melhores salários e um desafio muito grande pressionar esse governo genocida que é contra a vacina que é contra o uso da máscara que é que é um negacionista nega a gravidade do problema desde que ela existe no Brasil e o Brasil passa por esse momento difícil que estamos o segundo no ranking mundial em número de óbitos uma situação econômica catastrófica porque não há um plano de governo para recuperar a economia há um plano de governo sim para não deixar cair o ministro da economia para não ter o impeachment então nós temos um grande movimento sindical além de nós mobilizarmos e organizarmos os trabalhadores e trabalhadoras darmos também aí contribuir também nesse debate com a necessidade urgente da vacina para todos e para todas termino dessa forma com o Pedro Neudia agradecendo aí o espaço eu que agradeço Rodolfo a tua fala agradeço a todas as falas de todos os companheiros e companheiras lideranças sindicais os nossos convidados nossas palestrantes as três mulheres palestrantes desta nossa reunião e também a todos e todas que debateram que colocaram certamente esse tema tem que continuar presente não só hoje que é o dia 28 de abril que é o dia mundial da saúde e segurança do trabalho mas no dia a dia esta questão da vacina para todos é urgente antes na reunião da comissão de saúde inclusive manifestei minha estranheza em relação a algumas posturas e eu espero que estas posturas sejam bem esclarecidas por exemplo a não autorização de importação de vacina comprada pelos governadores quando 60 e poucos países já aplicam essa vacina a demora continua o negacionismo alguns negam são negacionistas mas vão lá escondidinho tomar vacina assim para eles eles se protegem eles fazem disputa política mas eles eles se protegem então assim nós precisamos sim ver a vacina o quanto antes para o magistério vacina para todos eu continuo cobrando que o estado seja mais proativo na busca de vacinas também como os governadores do nordeste fizeram mesmo enfrentando esses entraves da Anvisa enfim e que a gente possa continuar lutando para sair desse momento gravíssimo que vivemos da pandemia com todas essas mortes assim como fiz no início faço no final também novamente a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam vidas nessa pandemia perderam familiares amigos conhecidos companheiros companheiras e que essa solidariedade nos ajude a lutarmos cada dia para cobrar mais dos nossos governantes ações que efetivamente minimizem essa pandemia muito obrigado a todos um grande abraço até uma próxima oportunidade Rogério mais uma vez muito obrigado a você que articulou toda esta audiência juntamente conosco a nossa comissão de saúde a nossa assessoria na Assembleia Legislativa a TV Assembleia Legislativa que transmitiu até agora pouco ao vivo enfim a todos vocês um grande abraço muito bom dia está encerrada a presente audiência a todos